E aí galera, eu tô aqui, mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola pra falar de um assunto que muita gente aqui ainda no Brasil não entendeu, muita gente ainda não captou, que é o VAR. O árbitro de vídeo, né, aquela coisa que chegou pra mudar a cara do futebol, muita gente é pistola com essa situação, muita gente fica pé da vida quando o árbitro demora 5, 6 minutos pra resolver o lance e às vezes ainda usa de maneira errada, ainda toma uma decisão errada mesmo vendo a imagem 500 vezes. Mas eu tô aqui pra falar um pouquinho das regras de utilização do VAR porque muita gente ainda não entendeu o funcionamento do árbitro de vídeo e eu tô aqui pra esclarecer essa situação. Bem, muita gente vem nos estádios, eu também vejo, pessoal reclamando que o árbitro demorou muito pra marcar impedimento, demorou muito pra marcar alguma coisa. E às vezes até não entende o que foi que aconteceu no campo pra que a arbitragem tenha tomado certo tipo de decisão. E eu vou explicar aqui como é que o VAR deve ser utilizado, pode ser utilizado. Então fica ligado aqui no canal Espaço da Bola que pelo menos você que tá acompanhando aqui vai ver o vídeo até o final, que eu tenho certeza. Vai ficar sabendo todo o funcionamento do mecanismo do vídeo que auxilia os árbitros dentro de campo. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve aqui no canal da gente, deixa o like no vídeo e vamos aprender um pouquinho sobre o VAR. Existem 4 situações de campo que o árbitro de vídeo deve ser utilizado. Situações de gol, onde há um lance ali que pode ter sido uma falta ou um impedimento ou a bola ter saído. Lances de pênalti, lances de cartão vermelho direto e lances em que o árbitro deu cartão pra o jogador errado. Ou então não conseguiu identificar o jogador no meio de uma confusão, vai lá olhar o vídeo pra ver quem era e pra dar o cartão, aplicar a punição ao jogador correto. Eu vou destrinchar um pouquinho de cada uma dessas situações, mas antes vamos falar como o árbitro de vídeo é acionado pelos caras que estão lá na salinha vendo o monitor. Como é que eles falam com o árbitro de dentro de campo? O árbitro de vídeo é chamado quando a bola está parada, ou seja, quando tá em lateral, cobrança de escanteio, cobrança de tiro de meta ou alguma falta ou impedimento. Então o árbitro escuta lá os caras da salinha e vai lá na cabinezinha ver o vídeo pra tomar a decisão mais correta naquele momento. O que acontece? Em lances de gol, acontece que às vezes tem um impedimento em que o bandeira não tá muito seguro da marcação daquele impedimento. Então no começo da jogada, às vezes a bola parte lá em profundidade e aí o jogador sai numa chance clara de gol. Acontece que se o bandeira marcar esse impedimento, o árbitro não pode voltar atrás pra depois desmarcar o impedimento. Como é que ele vai saber o prosseguimento da jogada? Vai dar bola ao chão com o time todo postado lá na defesa? Se era um lance de ataque em velocidade que o cara tá saindo lá na cara do gol, a orientação é pra o bandeira deixar o lance seguir, certo? E depois que a jogada tiver um fim, como por exemplo o atacante chutar pra fora, ou o goleiro encaixar a bola, ou a bola ir pra tiro de meta, ou ir pra lateral, tudo. Se não tiver sido gol, aí o bandeira pode ir lá e não, agora eu vou marcar o impedimento. Aí ele vai, marca o impedimento e o jogo segue. Se for gol, aí o bandeira pode também marcar o impedimento, mas dá aquele toque. Não sei se foi impedimento pra o juiz. Se não for gol nessa jogada, nessa chance clara, o árbitro não tem a obrigação de parar pra olhar o impedimento. O jogo já seguiu, então pra manter a dinâmica do jogo, os árbitros não olham, né? Só olham se nesse lance de dúvida o desfecho da jogada tivesse ido o gol. Aí ele vai olhar se houve aquele impedimento. Ou também ele pode olhar se houve uma falta do time que tava no ataque, né? Pra posse de bola voltar pra outra equipe lá. Se houve uma falta da equipe defensora, ele deixa seguir como vantagem. Mas o time atacante, se cometeu alguma coisa irregular, o árbitro pode olhar lá e anular a jogada que foi resultante num gol. Lances de pênalti. Novamente, a orientação é deixar seguir se tiver dúvida. De novo, se o árbitro marcou o pênalti em convicção na hora do lance lá, não pode voltar atrás e olhar lá no vídeo pra ver se realmente foi pênalti. Marcou, tá marcado. O que é que ele pode fazer? Deixar o lance seguir. Depois que o lance tiver um desfecho, depois que a bola sair do lance de perigo, for pra lateral, tiro de meta, escanteio, ou for pro outro lado, o juiz pode voltar atrás e ir olhar no vídeo pra ver se aquele lance realmente foi pênalti. Um cartão vermelho direto. Um lance forte em que o árbitro viu ali e deixou seguir, às vezes, né? Ou então ele marcou a falta e deu apenas um amarelo. Ele pode olhar lá no vídeo pra ver se foi um lance realmente pra expulsão. Aquela falta que sai na cara do gol, que o cara mete o cacete lá, né? E o árbitro interpreta como uma chance clara de gol. E aí ele vai lá e dá o vermelho, né? Olha o vídeo depois pra não dar o vermelho injustamente. Às vezes o árbitro fica em dúvida lá, né? Pra não acabar com a partida. Ele vai lá e olha o vídeo e quando tem a certeza ele vai lá e dá o cartão vermelho. E troca de identidade é o mais fácil de todos, né? Se o juiz pega, tem os lances lá, tem uma confusão, aí ele expulsa o jogador errado, ou tem uma falta, ele dá o cartão pro jogador errado. O cara do vídeo lá diz, epa, olha aqui na câmera. Aí o cara olha assim e aí, eita, deu cartão pro jogador errado. Aí ele vai lá, não suspende o cartão nenhum e dá o cartão pra outro. Mas o principal que pouca gente conseguiu absorver até aqui é o lance do árbitro demorar pra marcar. Como eu falei no começo, às vezes o árbitro deixa o lance seguir e o lance tem um prosseguimento. E aí depois do desfecho da rodada é que o bandeirinha dá o impedimento, ou às vezes o árbitro para lá, manda parar o jogo pra poder escutar. Então é isso. Se o árbitro, a decisão do árbitro de campo foi parar a jogada, marcar uma falta, marcar um impedimento, então essa decisão segue. Essa decisão não pode ser revista pelo árbitro de vídeo. Esse é o protocolo do VAR. E também, se você deixou seguir algum lance e depois dessa jogada, você não manda o cara parar, sabe? O cara fica aqui assim, né? Escutando com a mão aqui assim, mandando os caras esperar. Se você mandar a jogada seguir e o cara der o pontapé na bola lá pra bola voltar pro jogo, cobrar o lateral, cobrar a falta, o que quer que seja, não pode mais parar o lance novamente pra voltar lá e olhar o vídeo. Seguiu a jogada, já teve o despejo, já iniciou outra jogada, não pode mais olhar o vídeo. Então, por isso que os árbitros ficam lá mandando esperar um tempão. Isso até teve problema no jogo entre Botafogo e Palmeiras, né? No campeonato brasileiro, em que o árbitro marcou uma simulação do Davidson e depois que o cara do Botafogo saiu jogando a bola, ele mandou esperar, mandou voltar e aí foi olhar no vídeo. Esse protocolo dele foi errado, apesar de que muita gente diz aquele negócio de que teve cartão amarelo no lance, né? Por simulação do Davidson. Depois ele voltou atrás, né? E mandou parar, mandou seguir o lance e depois mandou parar, né? Dizem que ele não poderia ter mandado seguir o lance porque depois de um amarelo você tem que apitar pra iniciar a partida novamente. O Botafogo pediu anulação da partida porque o árbitro não seguiu o protocolo do VAR. Mas a própria regra da FIFA diz que uma partida não pode ser anulada por o VAR não ter seguido o protocolo, um erro de interpretação do VAR, uma não checagem do VAR ou um má funcionamento do VAR, né? Então qualquer problema que tenha no VAR mesmo que o cara tenha utilizado o VAR de maneira errada a partida não está sujeita a anulação. Então por isso que aquela partida ali não foi anulada e não foi refeita, né? A partida seguiu e o Palmeiras conseguiu rever os pontos. E outra coisa o VAR não é a telinha o VAR é o árbitro assistente de vídeo é o cara que fica lá na salinha olhando os vídeos a cabinezinha lá é apenas a TV é o vídeo o VAR é o árbitro e também que fique claro que a decisão final é sempre do árbitro da partida depois que ele vê o vídeo ele toma a decisão beleza? o árbitro do vídeo manda a imagem e sugere que ali tem algo que ele possa observar o árbitro de campo é que toma sempre a decisão final então é isso aí galera espero que tenham curtido aqui o vídeo espero que tenham gostado do vídeo aqui do canal e segue a gente aí fica acompanhando que tem muito ainda sobre futebol beleza? um abraço galera valeu hein? até mais então é isso aí o vídeo é isso aí Obrigado.